Eu tenho certeza que depois desse momento de pandemia, depois que a gente conseguiu ter esse controle, nós vamos voltar as nossas atividades ao normal. E nós vamos ter realmente o melhor São João de todo o estado do Maranhão. Mas não é só isso não. E em julho, nós vamos ter o maior carnaval fora de época do Maranhão. Isso é pro povo de Caxias. E eu também quero te chamar aqui, além de agradecer a todos aqui que apresentam o Flamengo, que eu tenho certeza, olha, embora eu não seja flamenguista, mas vejam só, quem é o Flamengo aí? Aqui, o time aqui de anões, que a gente agradece a presença de cada um de vocês. Se sintam abraçados em Caxias. O povo de Caxias é esse, um estaleiro, amável, acima de tudo. Mas eu quero chamar também aqui, três grandes jogadores. Quero chamar aqui, o Marcelinho Carioca. Quero chamar aqui, o Edmundo. E quero chamar aqui, o Alex Dias. Os três. Aqui, ó. Marcelinho Carioca, conosco aqui, ó. Marcelinho Carioca, conosco. Quero chamar aqui, o grande Edmundo, animal do Vasco. Edmundo, conosco. Obrigado. Obrigado, Edmundo. Edmundo tá aqui conosco. Alex Dias, conosco. Cadê o Valver? Valver? Valver aqui conosco também. Gente, tá aqui. Já vieram em Caxias. Marcelinho. E teve conosco, Alex Dias. E eles vêm pra cá com as informações. Edmundo sabe as informações que os colegas levaram. Que amanhã nós estejamos lá. A partir das 14 horas. Pra que a gente possa prestigiar, junto com essa turma, o futebol que eles tanto ofereceram para o Brasil. Obrigado, Edmundo. Obrigado, Alex. Obrigado, Paulo. Obrigado, meu amigo pessoal. Marcelinho Carioca. Essa é a cidade de Caxias. Esse é nosso povo. Que esperar por vocês. Gente, obrigado. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Isso aí, prefeito Flávio Gentil. Ha, 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 ha. O grupo...